E nós vamos pedir nesse momento a proteção dos santos anjos. Nós vamos pedir que São Miguel Arcanjo venha, proteja, interceda. São Miguel Arcanjo, poderoso protetor. Intercede agora, pelas famílias, pelos lares. Traz libertação para aqueles que sofrem com os vícios. O vício do cigarro, o vício da bebida. Que nesse momento, aquele que se sente sozinho. Quem sabe com o vício de buscar tantas coisas na internet. Imagens que depois roubam a paz do coração. Uma sensualidade exagerada. Que o respeito, o amor, superem todo o vazio e toda a solidão. São Miguel, envia teus anjos. E vai cuidando de cada matrimônio. Levando para bem longe toda a discórdia. Todo o desentendimento. Poderoso São Miguel, intercede também por aqueles que estão em busca de um emprego. Vai à frente, abrindo portas. Iluminando caminhos. Poderoso, poderoso protetor, cuida, guia os caminhos. Intercede por cada um de nós. Poderoso São Miguel, coloca teus anjos para nos proteger. Poderoso São Miguel, coloca teus anjos para proteger as nossas famílias. Poderoso São Miguel, coloca teus anjos ao nosso redor. Ao redor dos nossos filhos. Poderoso São Miguel, vem. guardeando o paraíso, poderoso protetor, princípio dos anjos, nosso guia e defensor. São Miguel, livrai-nos do mal. Guardeando o paraíso, poderoso protetor, príncipe dos anjos, nosso guia e defensor. São Miguel, livrai-nos do mal. São Miguel, arcanjo, defende-nos no combate. São Miguel, arcanjo, defende-nos no combate. São Miguel, arcanjo, defende-nos no combate. São Miguel, livrai-nos do mal. São Miguel, me chamo Liane Trabulce e moro em São Luís do Maranhão. Te agradeço, pois busco forças em suas palavras tão sábias. Elas aliviam o peso da minha solidão e a falta de uma família unida. O que eu tenho de melhor é uma irmã especial. O programa me ensinou a olhá-la como uma graça de Deus. Meus problemas de saúde me tornam incapaz, mas eu tenho encontrado forças assistindo ao seu programa. Agradeço a Deus e ao poderoso São Miguel. Liane Trabulce. Liane, você pode contar comigo todos os dias, filha. E eu vou estar aqui nas madrugadas. Eu quero ajudar você a viver melhor na convivência com a sua família, cuidando desta, é sua irmã, né? Que você diz, é especial. E eu quero te ajudar mesmo a ter mais forças todos os dias. A ver a graça de Deus. Onde muitas vezes os olhos humanos dizem, aí não tem graça nenhuma, mas tem a graça de Deus ali, numa situação de adversidade, dificuldade. Minha gente, graças a Liane que nós estamos levando adiante essa missão e esse programa. Então, chegando o recado de todas as partes do nosso país, eu quero agradecer. Lira, ela tem 20 anos, né? Do Rio Grande do Sul. É a primeira vez que assisto o seu programa, mas me sinto muito feliz. Eu estou passando por coisas ruins e hoje, por acaso, eu liguei a televisão e vi seu programa. Eu estava me sentindo muito ansiosa, pensamentos ruins. e eu juro por Deus, estou me sentindo muito tranquila e em paz. Ó, Lira, deixa eu te dar esse abraço, esse abraço, mas assim é com toda a certeza de que a partir de hoje, todos os dias que você precisar, se sentir em paz, sentir esse conforto na alma, essa alegria interior, essa força renovada, eu vou estar aqui como um irmão mesmo, tá? E esse abraço é seu com todo o amor do meu coração, todo o amor do meu coração. Francisca, dá o Cidboa Madrugada, eu peço oração pela minha família, quero dizer que um dia estava me perguntando por que certas coisas aconteciam comigo e comecei a assistir o programa e você disse, não sei quem está precisando de uma resposta, mas o Espírito Santo me tocou para tirar o envelope e nessa hora a resposta foi para mim. Que Deus te abençoe infinitamente. Obrigado, Francisca, muito obrigado. Magda, a Magda está dizendo assim, Dalsides, paguei hoje o boleto de fevereiro e quero participar do sorteio dessa bela imagem. Descobri seu programa há um ano, me trouxe esperança e vida depois de perder para Deus o amor de minha vida. Depois de 50 anos de matrimônio, só vou dormir depois de participar da oração da noite. Eu nunca recebi seu abraço, pode ser hoje? Nossa Senhora, Magda, Tereza, ó, esse abraço é seu, mas é um abraço de irmão, sabe? De filho também. A sua bênção, Magda, sua bênção. Amém. Onde os nossos passos se encontram Nossa, mas é com tanto amor que eu dou esse abraço, mas dou um abraço com amor mesmo, sabe? Sabe por quê, gente? Eu vou abrir o coração e falar uma coisa. Só tem sentido a gente fazer um trabalho como esse se for de verdade. Então, quando eu volto para casa, aí eu consigo umas horinhas para encostar a cabeça no travesseiro, dormir um pouquinho, mas eu tenho que estar de consciência tranquila. E consciência tranquila significa cumprir a missão que Deus um dia me deu. Assim como o padre também cumpre a missão dele e ele sabe que ele pode encostar a cabeça no travesseiro e Deus está dizendo para ele, filho, mais um dia, força, filho. Vai! Essa quarta-feira está só começando. Essa quarta-feira eu preciso de um gesto concreto seu. se você tem gratidão por esse programa, eu vou pedir para você de uma forma como poucas vezes eu faço aqui. Mas é que neste mês eu estou preocupado porque esse mês é muito curto. Além de se ter poucos dias, nós estamos com 9%, faltam 91%. Quando eu penso que vai ter carnaval, nosso país para e eu fico preocupado. este dia é um dia especial para você dar um sinal de carinho que nós precisamos. Eu não peço para aqueles que estão em dificuldade financeira, esses não. Esses vão primeiro cuidar da própria situação para daqui a pouco tempo você poder vir como benfeitor dessa obra e vem feliz e vai nos ajudar a tocar adiante. Mas hoje eu preciso daqueles que têm condições de nos ajudar. Quem sabe você está me ouvindo agora, está ouvindo também todos esses testemunhos, que estão rezando junto com a gente e está sentindo no coração. Eu estou acreditando nesse trabalho que eles fazem. É um trabalho com muita verdade, minha gente, com muito amor, mas com muita dedicação, sabe? Tudo o que eu quero. Eu não tenho nenhum outro interesse, nada, nada, nada. Eu não vivo desse trabalho. Eu já trabalhei durante o dia, já ganhei o pão suado durante o dia. Na madrugada, é aquilo que eu me comprometi com o próprio Deus durante alguns anos da minha vida. em gratidão por tudo que Deus tem me dado também. Eu quero estar aqui ajudando você a estar mais em paz, trazendo padres maravilhosos que possam me ajudar nesse caminho de evangelização, de levar a palavra de Deus, de tocar os corações. Mas nessa madrugada eu preciso da sua ajuda. Zero, operadora 11, 42 00 80 80. De todas as partes do Brasil, estamos ao vivo nesse momento, estamos com 144 pessoas. Atenção, aqueles que nos ajudarem no dia de hoje, aqueles que nos ajudaram no dia de ontem, ou na segunda-feira, aqueles que nos ajudarem na quinta-feira, na sexta-feira dessa semana. Gente, no final do dia, na sexta-feira, de sexta para sábado, eu vou dar de presente essa imagem, que foi a Magda, foi a Magda que queria ganhar. A Magda quer ganhar essa imagem. Vamos ver quem é que vai ganhar essa imagem. Gente, é uma imagem muito linda de Nossa Senhora das Graças e essa imagem vai ser presente. Eu vou pedir que você que está em casa nesse momento, olhe bem para essa imagem. Se você sentir que você gostaria de concorrer, tem o detalhe da medalha milagrosa aqui embaixo, porque é Nossa Senhora das Graças. Você vai vendo também aqui as mãos de Nossa Senhora e dessas mãos saem as graças e bênçãos. Já imaginou sua família rezando junto com essa imagem? Veja agora o rostinho dela, essa imagem toda linda que eu gostaria que fosse daquele que estiver mais precisando. Então, se você pegar o telefone agora e ligar 0 operadora 11 4200 8080, você vai concorrer a essa imagem e também a esse terço da aliança. Gente, mas eu não quero que venha não por causa do presente. Eu quero que você venha porque você entendeu o nosso propósito, levar a palavra de Deus àqueles corações que mais precisam. Tenho uma equipe agora trabalhando, o pessoal está trabalhando com muito carinho, com muito afinco, mas eu vou pedir para você, você pode estender a sua mão e me ajudar. Você pode, por exemplo, procurar uma casa lotérica nesta quarta-feira e chegar lá e falar assim, eu quero ajudar essa obra que se chama Projeto Juntos pela vida. Se eles falarem assim, ah, que não tem não, não estamos sabendo o que é. Você fala, tem um código 10879664. Basta você ter o seu CPF e já ser cadastrado aqui que você vai ser atendido, que você vai poder fazer a sua doação, sua contribuição. Agora eu vou pedir uma coisa, só venha também nessa madrugada se você ama Nossa Senhora. Por que eu estou falando disso? Porque não adianta você querer ajudar uma instituição que é uma instituição devota de Nossa Senhora, é uma instituição consagrada a Nossa Senhora. Se você dizer assim, Dalsides, eu até ajudaria, mas se você não falasse muito de Nossa Senhora, alguém já me disse isso, eu não posso abrir mão de um grande valor para nós que é o amor à Mãe de Deus e que nós chamamos de Mãe de Deus e Nossa Mãe. Então eu vou te pedir uma coisa, se você nesse momento está assim um pouco em dúvida, né, e diz assim, Dalsides, mas assim, eu não sei no coração, liga para a gente, esclarece todas as suas dúvidas e entre em contato com a gente. Eu vou pedir outra coisa, se você quer me ajudar a levar adiante essa missão, se você quer ajudar a salvar aquele coração que está mais sozinho, mas que graças a sua contribuição, se você disser assim, Dalsides, eu posso ajudar. Com quanto você pode ajudar? Você pode ajudar com 30 reais? Eu te agradeço muito, mas muito, muito, muito. Dalsides, eu não posso com 30, então ajude, sabe, com aquilo que você puder, mas venha fazer parte dessa nossa família. É um pouquinho de um, um pouquinho do outro, nós vamos juntando, juntando, juntando e a partir dali a gente consegue levar adiante essa missão. Se você entrar em contato com a gente agora, eu te prometo uma coisa, nunca mais você vai ficar sem oração. Eu vou te mostrar, eu tenho aqui os livros que aparecem, você já viu aquelas imagens que o Padre Lúcio está celebrando a Eucaristia para os nossos benfeitores? Toda semana, sexta-feira, sete horas da noite, o Padre Lúcio celebra a Eucaristia aqui pela Rede Vida e sobre o altar estão os livros e esses livros, gente, são exatamente esses livros aqui. Só para vocês terem uma ideia, tem o livro de 2016, 2017, 2018, 2019, mas, por exemplo, 2020 agora, que a gente está formando esse novo livro, agora veja uma coisa, que, por exemplo, em 2017, deixa eu abrir aqui numa página, olha quantos nomes e teve até aquele, ó, Deus, Deus Neida, Pereira, Josemar, Maria Santos, Rosália, Carmelinda, gente, nesses tempos, a filha ligou e disse assim, olha, minha mãezinha já faleceu, pode tirar o nome dela, a gente disse, a gente não vai tirar, a gente nunca vai tirar o nome de ninguém, porque se ela foi fiel enquanto ela viveu nesse mundo, agora que ela já está lá juntinha de Deus, a gente vai continuar rezando, pela alma dela, pela salvação dela, e por isso que nós temos uma aliança, uma aliança que permanece, então eu quero dizer para você, se tem agora cento e não sei quantas pessoas, estendendo as mãos e dizendo, olha, eu vou com vocês, chegamos agora a 235, você pode contar comigo, você pode contar mesmo, agora nós vamos ouvir uma canção, e durante essa canção, eu vou ficar, ó, aqui, rezando e intercedendo por esses meus irmãos e irmãs, que estão nesse momento se unindo em oração com a gente, estão aceitando o desafio de virem como benfeitores dessa obra, então eu vou ficar em pé aqui, e de mão estendida, o tempo que durar essa canção, porque durante essa canção, eu vou ficar intercedendo, pedindo, e eu vou ficar rezando, por todos aqueles que estão chegando nesse momento, pelos novos benfeitores desta madrugada, 252 pessoas, que Deus abençoe vocês, muito obrigado por tudo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é confesso, benditações, um bom dia, hoje, um bom dia assim, que podes me curar, eu sei que vais me sustentar, quero te adorar, E beber da Tua graça, Senhor Sei que podes me curar Sei que vais me sustentar Quero Te adorar E beber da Tua graça, Senhor Não vou parar de adorar Enquanto o céu não se abrir E a igreja subir Não vou parar de adorar Enquanto o céu não se abrir E a igreja subir Eu não vou parar Não vou parar de adorar Enquanto o céu não se abrir E a igreja subir Quero ver Tua glória, Senhor Quero ver Tua glória Quero ver Tua glória Quero ver Tua glória Quero ver Tua glória Jesus Ele é o Senhor Jesus É o Rei das nossas vidas Jesus Adore a Ele, sim Jesus Ele é o Senhor Ele é o Senhor É o Rei das nossas vidas Jesus 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 Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o Vosso nome Venha a nós o Vosso reino Seja feita a Vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Muito obrigado a todos que estão ligando Nós temos mais dez minutos Que você pode ligar Que você pode participar E ainda dá tempo de eu ler o seu nome Aqui nesta madrugada Tem dez minutos Nos próximos dez minutos ainda eu consigo ler o seu nome Tá bom? Você sabe que É Às vezes a gente chama alguém, né? Padre Às vezes a gente chama alguém de dom Às vezes a gente fala O cardeal Fulano de tal, né? E existe uma diferença Entre padre, bispo, cardeal Por exemplo, esse aí É o padre de Juarez Todo mundo conhece, certo? E esse aí, por exemplo Dom Pedro Luiz Stingini É lá da Diocese de Mogi das Cruzes Inclusive, olha aí, ó Dom Odilo Cardeal Dom Odilo, né? Scherer Então E o Papa? Papa Francisco Aí você fala Nossa, mas Como é essa história? Nós temos aqui conosco O padre Leandro Ribeiro, por exemplo E o padre Leandro Tá aqui, ó Padre Leandro Se formos colocar ali Vai ficar ao lado do padre de Juarez Não é isso? Isso mesmo Essa foi uma dúvida Que nos enviaram Qual que é a diferença? Minha equipe foi Procurar uma resposta exata Vamos ver Vai lá Meu nome é Vitória Eu sou de São Paulo E eu queria saber Qual a diferença Entre padre, bispo, cardeal e papa Muito bem A diferença entre Padre, bispo, cardeal e papa Sim, tem diferença Então vamos ampliar E entender melhor Olha Na igreja católica Só existe três hierarquias A hierarquia O primeiro grau do sacerdócio É chamado de diaconato O segundo grau do sacerdócio É chamado de presbiterato E o terceiro grau do sacerdócio É chamado episcopato O papa Ele dá os títulos de cardeal Cardeal para aqueles bispos Que o ajudam no governo da igreja A palavra cardeal Ela tem origem no latim Significa gonzo Sabe o que é gonzo? Gonzo é aquilo que fica No meio da dobradiça E chama gonzo Então o cardeal é aquele Que está ao redor do papa No governo da igreja Vamos lá E o papa? Papa é o seguinte O papa é simplesmente E tão somente O bispo de Roma Eu não falei que só existe Três hierarquias? Diácono, padre e bispo? Ora Está aí Pronto O papa é o bispo de Roma Só que na igreja católica Nós temos o costume De que o bispo de Roma Seja o líder de toda a igreja Seja o chefe de toda a igreja É um costume É uma tradição Então o papa Francisco Ele é o bispo de Roma Da diocese de Roma E por isso ele tem o status Ele tem a função Ele tem a missão De ser o pontífice Pontífice é aquele que faz pontes O pontífice Ele faz ponte Faz ponte entre nós e Deus Entre nós e a igreja Pontífice E aí nós chamamos carinhosamente De papa Papa É isso Então é fácil Eu sou casado E tenho dois filhos lindos Meu irmão mais novo também Eu me dou muito bem com ele E amo os meus sobrinhos Assim como amo meus filhos Mas fico muito incomodado Com a minha mãe Ela dá muito mais atenção Ao meu irmão E aos meus sobrinhos Do que a mim E meus filhos É tão perceptível Que já virou piada na família Nossos primos Falam que ele é o filho querido E eu o adotado Isso vem desde Que éramos adolescentes Ela sabe dessas brincadeiras Fala que é imaginação minha Mas as brincadeiras na família São a prova De que não estou enganado Eu também levo na brincadeira Mas no fundo Me incomoda Principalmente Por causa dos meus filhos Meu querido jovem Primeiramente Não deixe isso Entrar no seu coração não De que sua mãe Prefere mais um Do que o outro Não Não O amor de mãe É incondicional Não Não fique dando bola Para essas piadas Que falam com você Que você é adotado Que não Não deixe esse sentimento Entrar no seu coração Não deixe esse complexo De inferioridade Esse complexo De rejeição Tomar conta de você Não Tu és um filho amado Tu és um filho querido E é esse sentimento Que tem que entrar No teu coração Tu és amado Tu és querido E o que você tem que fazer Dar todo o amor do mundo A sua mãe Ignorar esses comentários Ao seu redor E demonstrar o seu carinho Por ela E eu tenho certeza Que você vai perceber O amor dela por você Entende meu filho Se ame acima de tudo Creia Que o amor dela por você É incondicional Da mesma forma Que o amor de Deus Por mim e por você É incondicional Não deixe Esse sentimento Tomar conta do seu coração E essa música Que você vai ouvir agora Chama-se justamente Isso o amor de Deus Reze com essa música Deixe o amor de Deus Entrar no seu coração Tua voz me chamando E a minha alma contigo Deseja estar Tira de mim o vazio Só o teu amor pode me sustentar Ouço tua voz Ouço tua voz Ouço tua voz me chamando E a minha alma contigo Deseja estar Tira de mim o vazio Tira de mim o vazio O amor O amor O amor O amor O amor de Deus O amor 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 de Deus Hoje eu me decido Senhor contigo eu quero estar e a resposta que dou eis-me aqui Senhor hoje eu me decido Senhor contigo eu quero estar e a resposta que dou eis-me aqui Senhor o amor o amor o amor de Deus 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 Lindo, gente Nossa Nossa, que momento especial, né? Ó, a Márcia Bonfim Mércia, Mércia Bonfim Ah, Mércia Bonfim Ela me escreve sempre Dalsides, meu marido Antônio Vieira Tem AVC há oito anos Ele que quer que você mande um abraço pra ele E eu, Mércia, também Mércia, eu sempre tenho rezado por vocês E você sabe que muitas vezes eu tenho respondido também Que Deus abençoe hoje e sempre você, seu esposo Esse abraço é com todo o amor do meu coração Amém Tem mais recadinho A Elisandra, Dalsides Pelo seu programa, pelos seus conselhos, sabe? Eu, ano passado, fui ao médico E os médicos falaram que eu não poderia ter filhos Fiquei muito triste Mas nunca perdi minha fé E assistindo seus programas em janeiro do ano passado Pra minha surpresa, eu estava grávida Muita alegria para a família Veio nossa Evelyn, que hoje está com cinco meses Evelyn, que Deus abençoe a Evelyn Elisandra, vamos pedir Padre, você pode dar uma benção especial para a Evelyn? Cinco meses Que benção, que graça de Deus A graça da maternidade, minha filha Vamos ser sempre agradecidos Vamos pedir ao anjo da guarda Vamos pedir, né? Que o anjo da guarda possa abençoar esta linda família Vamos rezar juntos Santo anjo do Senhor Meu zeloso e guardador Se a ti me confiou Há piedade divina Sempre me rege Me guarde Me governe Me ilumine Amém Manda teus anjos Olha aí a Lourdes Dalsides, eu sou a Lourdes de Araraquara Eu venho agradecer a Deus, Jesus e Maria Pela saúde da minha neta A Pamela Franciele Que estava internada na UTI com diabetes muito alta Graças a Deus, ela já está em casa Eu assisto sempre o seu programa Mais nas madrugadas Adoro quando você manda um abraço Dalsides, eu fiquei muito contente com o 100% Nesse dia que tinha me tornado uma benfeitora Que Deus te abençoe Hoje e sempre Lourdes É o momento da gente agradecer a vida da Pamela E eu queria rezar uma Ave Maria Em ação de graças pela Pamela Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Sabe que Estão chegando mensagens de todas as partes do Brasil Eu estou lendo aqui também O seguinte Padre, tem uma dúvida aqui Acho que você vai tirar essa dúvida pra mim Pode ser? Pode Antes disso, deixa eu só mostrar aqui no meu WhatsApp Daucides com certeza agradecer sempre Nas horas boas Nas horas difíceis Só Deus sabe o rumo De cada começo Meio e fim De cada história Daucides Reza por mim Alves Marli Alves Marli Faz 56 segundos Que você mandou essa mensagem Como é que eu consigo acompanhar o tempo todo Olha, 56 segundos Como é que eu consigo acompanhar? Porque eu vou olhando aqui no meu Instagram Arroba daucides Então se você quiser passar a me acompanhar Olha, aqui é Arroba daucides Está aqui Você pode nesse momento já entrar em contato Que eu vou sempre acompanhando Quem é que está Olha, 29 segundos atrás Robson acabou de mandar aí uma mensagem A Sônia Ladislau também A Liliane Liliane, acabo de ver que você está Me acompanhando A Nilza também A Isabelle também Estou vendo aqui a Mariana Trevisani Regina Gonçalves Eu vou olhando aqui, gente Minuto a minuto Quem são as pessoas que estão vindo Quais as mensagens que elas estão me trazendo Então, arroba daucides É o Instagram Para me acompanhar Se você quiser E puder me seguir no Facebook Também pode E no Facebook é Ó Facebook.com Barra daucides Biscalquim Esse é o Facebook Para você entrar em contato E para você Passar a me acompanhar Todos os dias Padre Tem dúvidas chegando aqui E vamos ver O que é que o padre vai dizer É a Francinete da Silva A Francinete Gostaria de pedir oração Pela minha gravidez De seis meses E em especial Nós vamos Mas não tem sido fácil ver ela assim Ela chora muito Fica acordada até de madrugada Que Deus abençoe esse lindo projeto E a Francinete pede uma palavra de orientação Começa você e depois eu vou falar uma coisinha que me veio ao coração também Filha querida Você acabou de dizer que está grávida E sua filha tem oito anos Pelo que eu entendi Ela era filha única E a senhora está grávida Segundo o filho Então isso já gerou em sua filha um medo Uma insegurança Porque ela estava acostumada a ter tudo para ela As atenções voltadas para ela Quando a auxílio deslia Já havia esse sentimento em meu coração Sabe? O medo de perder a atenção O medo, né? De ficar de lado Então mamãe Primeiramente É mostrar Mostrar para ela Que ela não irá perder nada Ela continuará sendo essa filha Amada e querida que ela é Entende? E ao mesmo tempo Como cristã que você é Também indo a sua paróquia Peça para o padre Dá uma benção nela Sabe? A benção sacerdotal que vem de Deus Também fortalece a alma da criança Trazendo para ela segurança E você vai perceber Que dialogando Rezando Conversando Esse medo vai passar Esse choro nas noites e madrugadas vão passar No fundo, no fundo Repito Ela está sentindo Insegurança Medo de ficar de lado De ser deixada De lado Mostre para ela, filha Que ela é muito amada E muito querida E você vai ver Que isso vai passar, viu? Sabe o que é gostoso Trazer padre sábio Como o padre Leandro? Porque eu fico Tranquilo aqui Ó Tudo aquilo que eu tinha Para te dizer Ele disse Isso é sabedoria Isso é sabedoria Que Deus continue Conservando seu coração Sua mente Sua sabedoria Meu bom padre Você falou Exatamente Eu fico imaginando Essa mãe Aflita Já sabe agora o que fazer Vai dar mais atenção Para essa filha De oito anos Porque o que ela está se sentindo Estou insegura Estou com medo É claro Então ela vai começar A chorar A partir desse momento Você volta a sua atenção Para ela Diz Filha A mãe está aqui Ó Fique tranquila Vamos cuidar da chegada Do irmãozinho Da irmãzinha Mas ó Você sempre vai ser A primeira Você sempre Assim Especial para nós Filha Ó Vai ser um irmãozinho Só Você não vai perder Nada daquilo que você tem Você vai dar A segurança Que ela está precisando Como o padre Já disse tudo Eu não vou dizer mais nada Mas eu só queria dizer Padre Que nós temos aqui Uma lista com os nomes Nós vamos começar A terceira e última parte Da nossa novena Maria passa à frente Vamos lá O padre nesse momento Acende a vela Padre Leandro vai rezar Junto com a gente Eu vou fazer Aqui a escolha Daquele benfeitor Que está nos acompanhando Nesse momento Se estiver Nesse momento Acordadinho Acordadinho aí A gente vai Perguntar Qual é a sua intenção Seu pedido Maria Aparecida É Pardim Maria Aparecida Pardim Padre Padre Se coloca ali Aos pés De Nossa Senhora Ó Eu vou mostrando Enquanto isso Os nomes Das pessoas Que ligaram Para nós Nessa madrugada Ainda dá tempo Que Daqui a Três minutos Vão chegar Mais alguns nomes Daqui a Três minutos Maria de Souza Assis A Maria do Carmo Silva Obrigado Viu Marisa Lúcia Muito obrigado Maria do Carmo Obrigado Filha Pedro Ademir Muito obrigado Regina Célia Voltarelli Muito obrigado Wilson Teresio Muito obrigado Verbenia Martins Muito obrigado Elizabeth Silva Que Deus Retribua a você Filha Pedro Ademir Cíntia Ascêncio Maria Nisse De Jesus Delma Barbosa João Anélio Albertina Pierre Ieda Dos Santos Rita Henrique Da Silva Rebeca De Lúcia Diva Vieira Roberto Henrique Ana Fernandes Edith Braga Rita Henrique Da Silva Rebeca De Lúcia Diva Vieira Roberto Henrique Ana Fernandes Edith Braga Aparecida Do Carmo Moacir Alício Do Prado Nossa Senhora Recebendo Nas mãos Cada um Desses corações A Tânia Dantas Gilson Fernandes Cintia Cintia Ascêncio Adelina Adelvis Sueli Tomioto Francisca Bezerra Antônia Da Silva Aldissé Amoura Maria Aparecida Pardim Zilma de Souza Aura Vieira Gilson Fernandes Ferreira Maria das Graças Da Silva Fontes Edith Braga Oliveira Evandro Gomes Rodrigues Esses nomes Mais Maria Anice de Jesus João Anélio Maria de Lourdes Assis Delise Cruz Elson Luz da Cruz Aparecida do Carmo da Silva Prado Moacir Alício Maria Anice João Anelo Maria de Lourdes Adriano Cândido Alguns dos nomes que nós colocamos no livro que agora o Padre leva carinhosamente para o nosso livro que a gente chama Livro de Ouro É o livro onde a partir de agora você vai ter todos os dias as nossas orações Uma vez que seu nome entra nesse livro nunca mais a gente deixa de rezar por você A Maria Aparecida está na linha com a gente e eu vou pedir para que ela coloque qual é a intenção o pedido que ela está no coração eu sei que ela está precisando de saúde Maria seja muito bem-vinda bom dia Glória a Deus meu Jesus Amém Eu não acredito eu coloquei telefone nesse meio só para falar com você eu acompanho você desde o primeiro dia Amém a sua bênção para mim e para o Padre Leandro aqui Maria Aparecida você está tão feliz e é tão simples fazer alguém feliz assim não é Padre que gesto bonito né de gratidão que linda me diga você está precisando de saúde é isso então nós vamos pedir tem alguém na sua família que também está precisando que você quer trazer o nome dessa pessoa tem o meu neto seu neto tá ele é o usuário nós vamos pedir pelo seu neto nós vamos pedir o Rui o Rachim tá nós vamos pedir pelo seu neto nós somos minha família é muito grande eu tenho uns 20 sobrinhos eu tenho 10 irmãos eu vou mandar todo mundo ajudar Amém meu anjo eu vou eu vou nesse momento pedir para que o Padre faça uma oração muito especial por você você vai sentir uma paz agora no coração porque o Padre Leandro é um anjo que veio nos ajudar nessa madrugada e Padre Leandro coloco agora nas suas mãos o coração a alma a saúde da Maria Aparecida Pardim ela que é lá de Itapetininga interior de São Paulo e nesse momento o Senhor se une em oração Dona Maria Aparecida coloque a mão direita no seu coração só um momento por favor minha filha querida e diga assim Dona Maria Senhor Jesus Senhor Jesus venha visitar venha visitar o meu coração o meu coração venha acalmar venha acalmar todas as tempestades todas as tempestades que tentam me afastar me afastar de Ti Senhor de Ti Senhor Jesus Jesus clama a Tua presença clama a Tua presença em minha vida em minha vida me abençoa Senhor me abençoa Senhor abençoa abençoa a minha família a minha família restaura restaura em mim a saúde física saúde física e espiritual e espiritual assim seja assim seja amém Dona Maria agora eu peço Dona Maria que a Senhora reze comigo assim Maria passa a frente com o poder do Teu Filho Jesus me ajude a resolver as coisas difíceis as coisas impossíveis aos olhos humanos mas eu sei que não são impossíveis para Jesus o Teu Filho Jesus Maria Maria passa a frente vai acalmando o coração agitado o coração que está com ódio nesse momento que todo ódio se afaste que toda mágoa seja perdoada que as dificuldades que enfrento sejam superadas que toda tristeza seja transformada em alegria e paz eu vou pedir também para Dona Maria que seja intercessora nesse momento por quê? porque tem a Selma que está pedindo pelo irmão Genildo e está em sintonia de oração a Andresa Barbosa está pedindo pelo marido Dorjival ele está também precisando de oração a Alexandra está pedindo pela família dela a Francisca Souza está pedindo pela mãe dela e eu vou pedir nesse momento também pelo irmão dela o irmão João Gilmar está pedindo oração pela família dele e eu quero também trazer a Maria Natalina Aneli Marquard a Anne Cristine Jane Auxiliadora Maria Odete de Almeida Maria Helena de Campos Laila Teixeira Alexandre Benevides Maria de Lourdes Chaves Yolanda Maria Dias Cardoso Francisca Barros da Silva Maria do Carmo Melo Joselita Oliveira Bastos Maria José Silva Maria de Lourdes Silva Abreu e eu trago também a Faustina Pereira Hércio Zampim Selma Regina Zampim Maria das Dores Couto Edna Aparecida Araújo Teresinha de Jesus da Silva Pedra Maria Alves Gertrudes Nunes Joraci Maria Delma Barbosa da Silva Maria Iris Pinto da Silva Maria da Luz Pontes Lima Maria Livramento Ferreira Carle Neiva Maciel Nilzete Rufino de Jesus Mais nomes que o Padre nesse momento vai colocar nesse livro que a gente chama Livro de Ouro é o livro que contém os nomes daqueles que estão chegando Nossa Senhora Mãe de todas as graças rogai por nós Nossa Senhora de Fátima rogai por nós Nossa Senhora Aparecida rogai por todos nós Amém O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Eu vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa A frente E pisa na cabeça Da serpente E intercede Junto a Jesus A cruz sagrada Seja minha luz Maria passa A frente Pisa na cabeça Da serpente E intercede Junto a Jesus A cruz sagrada Seja minha luz Maria passa A frente Eu quero nesse momento também agradecer esses bons irmãos da Caravana do Espírito Santo Um trabalho lindíssimo Padre Leandro Um bom amigo Um bom irmão Que vem Sempre que a gente está precisando A gente estende as mãos Ele diz Eu vou lá E eu vou lá com a caravana E eu recebo sempre o Padre Leandro como um grande mensageiro mesmo Sabe Da palavra do amor da ternura dos céus Estão aparecendo os contatos aqui Porque eu quero que essa caravana ande o Brasil inteiro como já está andando e outras partes desse nosso mundo Então ó tem um telefone Tira uma foto agora da tela da TV Você vai ter ali o ponto de contato Manda a mensagem pelas redes sociais Pode ir acompanhando o trabalho deles É Arroba Caravana do Espírito Santo Não é isso? Isso Ótimo E tem o site também Caravana do Espírito Santo ponto com ponto BR Padre Leandro Muito obrigado por ter vindo Vou ainda pedir dois favores Que você faça a oração final e abençoe a água Tem muita gente que nesse momento vai preparar assim a água pra que a gente possa nesse momento trazer dos céus as bênçãos pra água que está aí na sua casa Depois você pode levar essa água pra um doentinho que você tanto ama fazer uma visita pra alguém no hospital Olha o padre Leandro Ribeiro abençoou essa água e você leva como um gesto de carinho um sinal também da presença do amor de Deus pra essa pessoa Então nós vamos fazer isso nesse momento Eu quero agradecer o Alisson Vilar no vocal Muito obrigado Mas muito obrigado mesmo Lucas Moura ao violão Muito obrigado Também o Sérgio de Araújo Muito obrigado Olha é um grupo realmente muito especial Uma caravana realmente muito especial Deus abençoe muito o trabalho de vocês e nosso público mande uma mensagenzinha de agradecimento daquele carinho que vocês sabem fazer e vamos então a oração da noite e vocês preparam a última canção pra gente encerrar o programa Vai lá oração da noite Asperge-me ó Senhor com sua água viva e eu serei purificado Lava-me e ficarei mais branco que a neve Constrói em mim um coração limpo ó Deus e renova em mim um espírito reto Esse é o momento então de pegarmos a água em mãos porque o Padre nesse momento vai abençoar Deus Pai de misericórdia Dignai-vos abençoar santificar e exorcizar esta água Aqueles que a tomarem ou forem aspergidos por ela sejam curados e libertos de todos os males físicos e espirituais em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Eu quero convidar você a fazer uma experiência ao longo desta quarta-feira Se você puder entra assim em contato com a gente e nos ajuda nessa quarta-feira a levar adiante essa missão esse projeto 0 operadora 11 4200 8080 Pode ser pelo WhatsApp? Pode? Manda uma mensagem agora o pessoal está trabalhando 95060 9902 Segunda coisa Se você pode me ajuda a divulgar 11h15 da manhã tem o programa Escolhas da Vida que é o momento que eu te espero mesmo assim sabe com alma coração para rezar com você 4h15 da tarde eu estou esperando você aqui ao vivo pela Rede Vida meia-noite vou estar aqui de braços abertos esperando você para rezar com você às 3h da manhã esse programa tem reprise então você pode também acompanhar esse programa sempre das 3h às 5h da manhã por que eu estou dizendo isso? porque nós estamos numa grande campanha das 24h em oração então se você rezar comigo à meia-noite eu queria garantir para você você rezou comigo à meia-noite ou então Dalsides rezo com você às 3h da manhã eu continuo em oração por você às 11h15 da manhã às 4h15 da tarde até nos encontrarmos novamente quem reza comigo às 11h15 da manhã tem 24h de oração porque eu continuo em oração às 4h15 da tarde à meia-noite 3h da manhã 11h15 da manhã então quando você reza comigo 11h15 da manhã você tem 24h de oração ou seja todo o seu dia você será lembrado por mim aqui e pedindo sempre eu sempre peço a oração do Brasil todo eu vou só pedir que agora o padre reze a oração final e ali a bênção final e nesta oração final eu quero incluir a dona Marionela calado que hoje completa 56 anos de vida e ela pedia para eu transmitir o abraço dela para você ela falou padre o meu grande sonho é abraçar o Dalsides eu disse eu levo o teu abraço a ele parabéns pelo seu aniversário minha filha felicidades viu oremos concedem-nos ó Senhor de tal modo unir-nos ao vosso filho morto e sepultado que mereçamos ressurgir com ele para uma vida nova por Cristo nosso Senhor amém amém nesse momento o padre vai traçar a bênção só que eu queria também dizer que a Sueli que é lá do Vale do Paraíba entrou em contato comigo e mandou uma foto ela disse Dalsides será que a gente pode rezar por um cachorrinho e eu me lembrei de São Francisco de Assis e eu me lembrei que a igreja tem um dia específico que dá a bênção dos animais então eu queria dizer para a Sueli que eu estou sim rezando para o Arthur ela disse assim é o Arthur Dalsides ele está doentinho reza vou rezar e nesse momento eu peço também que o padre abençoe todos os animaizinhos de estimação amém o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós desça sobre todos nós sobre todas as criaturas de Deus desça a bênção do Deus Todo-Poderoso o Pai o Filho do Espírito Santo amém fiquem na paz Deus abençoe tchau eu seguirei eu irei aonde for Senhor eu seguirei eu irei aonde for Senhor Tua graça Tua graça me basta teu amor teu amor me sustenta tua graça Tua graça me basta teu amor teu amor teu amor me sustenta e eu seguirei eu irei aonde for Senhor eu seguirei eu seguirei eu irei eu irei aonde for Senhor Tua graça Tua graça me basta teu amor teu amor me sustenta tua graça tua graça me basta teu amor